O que você mais odeia fazer? Uh, boa pergunta, hein? Yellow, cozinhar? Cozinhar é chato pra caralho. Eu também odeio. Deu branco? Odeia esquecer das coisas, né, pastor? Ir pra escola? É, meu amiguinho tem que ir. Ir pra festas? Não é só não ir, hein, pau! Simples, fica em casa. Perder? Oh, Giovanni! Escola? Ninguém gosta de ir pra escola, né? Que é o mano? Escola. É os anti-educação! Eu não falo nada, eu vou ficar quieto. Mó paz. O que? Eu gosto de morrer.